Olá, boa noite para você. Eu sou Roberto Camargo e este é o Governo Agora. Nove aeroportos brasileiros estão entre os mais pontuais do mundo. O de Guarulhos, em São Paulo, foi o que apresentou o melhor desempenho, ficando atrás apenas dos aeroportos de Detroit e Mineápolis, nos Estados Unidos, e de Istambul, na Turquia. A pesquisa foi feita por uma consultoria britânica que avaliou quase 58 milhões de voos. De malas prontas, esta família paulistana está saindo de férias para o Ceará. Com tudo programado, a única coisa que pode tirá-los do sério é o voo atrasar. Nada mais do que justo a passagem que nós pagamos, a qualidade que nós temos hoje nos aeroportos brasileiros. Nós precisamos de pontualidade, no tanto que nós somos pontual no pagamento. Seja de férias ou a trabalho, o atraso de voos nos aeroportos é algo que irrita mesmo os passageiros. Mas, segundo uma pesquisa feita por uma consultoria britânica, nove aeroportos brasileiros estão na lista dos mais pontuais do mundo. Entre eles, o aeroporto de Guarulhos, aqui na Grande São Paulo, com mais de 81% dos voos no horário. Também tiveram destaque no grupo de aeroportos, com grande volume de partidas, Brasília e Congonhas, em São Paulo. Recife, em Pernambuco, Galeão, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, em Minas Gerais e Santos Dumont, também na capital fluminense, aparecem entre os mais pontuais da categoria médio. Já Fortaleza, no Ceará, e Curitiba, no Paraná, registraram melhor desempenho na lista de pequenos terminais. A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, estabeleceu algumas obrigações para as empresas aéreas em caso de atraso. Entre elas, oferecer gratuitamente, de acordo com o tempo de espera, assistência material, como internet e alimentação, além de manter o passageiro informado a cada 30 minutos quanto à previsão de partida dos voos. Mas se atrasar e não tiver jeito, a pequena Letícia tem uma sugestão. Eu pediria para almoço dar uma sala de conforto, tipo uma salinha VIP, para ler, né, para jogar, para recompensar o que perdeu. Mais ou menos isso. Nós ficamos por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.